Bom dia, gente! Bom dia! Vocês acordaram? Sim! Ah, então eu quero um bom dia mais bonito. Bom dia! Bom dia! Então, hoje, como eu prometi pra vocês, eu vou contar a segunda parte dessa história. Nós falamos esses dias sobre a pesca milagrosa. Na verdade, não é uma segunda parte, é um outro acontecimento que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Aquela foi a pesca milagrosa que eu contei pra vocês e que nós estamos contando a música, cantando a música. Agora, nós vamos falar... Vocês lembram que nós falamos sobre Maria Madalena, que viu Jesus, não é? Nós vimos também quem? O nosso amigo Tomé. O nosso amigo Tomé, que precisou pôr a mão no dedo das chagas de Jesus pra acreditar que ele tava vivo. E nós vimos dois outros amigos. Quem eram? Os discípulos de... De Emaús. De Emaús, isso mesmo. Hoje, a gente vai voltar com o Pedro. E nesse dia, não tava só o Pedro. Tinha também o Tomé. O Tomé tava junto com ele. Tinha também o Natanael, o outro apóstolo de Jesus. Tinha também João, Tiago, e mais outros dois discípulos de Jesus. Tavam presentes. Aconteceu que eles estavam lá na Galileia, lá na cidade onde eles moravam. E o Pedro tava assim, muito sem saber o que fazer, e falou, ah, gente, ó, eu vou pescar. Aí os outros falavam assim, ah, quer saber, Pedro, nós vamos com você. Então, eles foram, era de noite, e começaram a pescar. E adivinha o que aconteceu? Eles jogavam a rede e... E... E já não saia a rede vazia. Tentaram outra vez e... Também vazia, não adiantava. Mais uma vez. E tentaram a noite toda e não conseguiram pescar nada. Tentaram isso, pescaram. Ó, tentaram, jogaram a primeira vez. Jogaram uma segunda vez. Só que eles já estavam cansados. Tentaram muito, já estavam muito cansados. E tava amanhecendo. De repente, eles viram uma pessoa na praia. E essa pessoa perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? E eles responderam, nada. Então, esse moço falou, olha, joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharam peixe. Aí eles foram, jogaram a rede, e olha o que que aconteceu. De repente, a rede foi puxada cheia de peixe, mas tanto peixe, tanto peixe, que o Pedro não conseguia puxar sozinho. Os outros ajudaram também. Foi aí que João falou, é o Senhor Jesus, porque eles não tinham reconhecido ainda que aquele moço era Jesus. Aí, então, Pedro, todo animado, colocou a túnica dele e pulou no mar. Pulou no mar e foi se encontrar com Jesus. Aí, os outros também, puxaram o barco, cheguei com aquele monte de peixes, né? E quando chegaram na praia, tinha uma fogueira com muitos peixinhos assados e pães também. E Jesus disse pra eles, olha, pega um pouco dos peixes que vocês pescaram também pra assar aqui. E Jesus fez que eles sentassem e sabe o que Jesus fez nesse momento? Dividiu os peixes. Um gesto que Jesus fazia sempre. Sabe qual é? Dividir. Dividir isso mesmo. Ele partiu o pão, partiu o peixe e serviu os apóstolos lá naquele dia. E assim foi essa história da ressurreição de Jesus depois da ressurreição de Jesus que Pedro e os outros, alguns deles, encontraram Jesus na praia. No primeiro momento, eles não reconheceram Jesus e depois perceberam que era Ele. E ninguém falava, ninguém chegava pra Jesus, escuta, quem é você? porque eles sabiam que era Jesus. Agora, uma coisa muito importante, não sei se vocês perceberam. Enquanto Jesus não apareceu na praia, eles não não pescaram nada. Isso é muito importante. Na vida da gente, às vezes a gente não consegue fazer alguma coisa assim melhor sem Jesus. A gente não consegue fazer nada sem Jesus. E Jesus mesmo falou, sem mim, vocês não podem fazer nada. É importante que a gente tenha Jesus do nosso lado, dando força, acompanhando. E pra isso, Jesus gosta muito de que a gente peça, Jesus venha comigo, me ajude a fazer tal coisa, me ajude na prova, cuida de mim, vem do meu lado. E Jesus fica muito contente que a gente peça ajuda pra Ele. Agora, nós vamos fechar os olhos pra gente rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pra gente já sabe que nos concentrando, a gente passa a rezar com o coração. Essa é a oração tão bonita que Jesus nos ensinou. Vamos pedir pra Ele que esteja com a gente hoje, nesse dia, na escola, também na nossa família, em qualquer lugar por onde a gente andar. Vamos pedir a sua ajuda que Ele gosta muito. e nós peçamos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora vamos cantar o canto bem bonito da pesca milagrosa. Bem bonito mesmo, gente. Pedro lançou uma rede no mar junto com seus companheiros. Quando puxaram a rede do mar A rede estava vazia Foi outra vez a rede no mar Os pescadores aflitos Quando puxaram a rede do mar A rede estava vazia Mais uma vez a rede no mar Os pescadores cansaram Quando puxaram Quando puxaram a rede do mar A rede estava vazia Lançar outra vez a rede no mar Falou Jesus a peito A estranha ordem obedeceu Porque confiava Porque confiava em Jesus E quando puxaram A rede do mar Que coisa maravilhosa Ela veio cheia De peixes no mar Foi a pesca milagrosa Muito bem Agora nós vamos continuar A nossa pesca Lá na sala de aula Bom dia O que foi a pesca milagrosa Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa A rede do mar Falou Jesus a peito Falou Jesus a peito A estranha ordem O que foi a pesca milagrosa Porque confiava em Jesus E quando puxaram A rede do mar Que coisa maravilhosa Ela veio cheia Ela veio cheia De peixes no mar Foi a pesca milagrosa Qual é a pesca milagrosa O que foi a pesca milagrosa Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa E quando puxam A pesca milagrosa Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa